Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Pandinha Game e sejam bem-vindos a mais um vídeo de papas frizeria aqui do canal. E para o vídeo de hoje, galera, com certeza vamos continuar aqui no nosso serviço, né? Porque sim, trabalhamos, então é serviço. E galera, muito obrigada a todos pelo apoio na série de papas, porém eu tô sentindo que tem caído bastante. Eu não sei se é porque eu sou noob no jogo ou porque vocês estão enjoados. E eu peço, galera, um pouquinho de paciência porque logo, logo vão vir mudanças no canal. Eu sei que o canal anda um pouco chato e eu espero que vocês entendam. Logo, logo vai ter vídeos com facecam, vai ter mais vlogs e isso vocês tem que ter paciência que eu tô providenciando o mais rápido que eu posso. Beleza, galera? Mas é isso, eu espero que vocês gostem desse vídeo sem mais enrolação. Vamos nessa? Vamos começar! Bora lá, galera, let's go! Eu não lembro qual foi o dia que a gente parou, deixa eu ver. Prudence! Olá, menina do cachorrinho com a língua estranha. Ok. Ah, dia 6! Nice! Caraca, a gente já tá no dia 6. E aí, Prudence, chega mais? Ela é tão fofia, cara. E aí, tá? Ela quer o copo médio. Ok. Ah, tranquilo. Beleza, tem bastante tempo que eu não jogo esse, galera. E, pessoal, como eu disse no começo do vídeo, logo, logo terá facecam, galera. Facecam no canal. Eu estou muito empolgada. Ah, eu errei porque eu fui olhar pro lado. Mas não tem problema, galera. Agora vai. Great! Nice! Não podemos... Ai, caraca, não podemos errar. Beleza, vamos deixar mexendo aqui. Eu deveria comprar upgrades, né, galera? Mas, rapaz, eu tô focado por aqui. Porque eu não sei. Tá, mas beleza. Vamos lá. E aí? Nossa, Wally! Wally! Eu não sei se esse é o nome dele. Tá, beleza. Ele quer um copo médio, mas por enquanto a gente não vai atendê-lo pra não ter problema com o Ordem Station, que vocês sabem que é o meu problema, pessoal. Tá, beleza. Opa, é aqui? Ainda tá de boa. Eu tenho que comprar os upgrades, galera. Porque como eu descobri há pouco tempo que a gente tem upgrades, isso é importante pra melhorar o nosso trabalho, né? É sempre bom dar uma melhorada na loja, no design, pra esse que lá. Mas vamos lá. Deixa eu vir aqui. Provavelmente vai vir alguém. Vai demorar pra vir, galera. Tá. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui, ó. Aqui embaixo indica... Ah, não. Ali não mostra. Eu achava que... Ok. Ok. Pensei que ia mostrar. Bora, minha filha. Fala rápido. Ah, minha filha. Vai passar do pronto, mix. Já acho. Meu Deus, que lerdeza pra falar o pedido. Até ela falar, acabou o dia. Caraca, ó lá. Passou. Oh, meu Deus. Lerdeza, hein, querida. Lerdeza. Tá. Deixar bem espalhado. Ui, gostei, gostei, galera. Gostei. Eu só quero um pouquinho disso aqui. Ó lá, já caiu. Não tem problema. Não tem problema. Finish. Deixa eu ver se eu deixei tudo. Ok. Nice. Very nice. Vamos lá. Caraca, a gente ainda não tem estrela com ela. Ah, ela é nova. Uou! A gente só errou o mix porque passou do ponto e o top station porque caiu um pouquinho, galera. Mas beleza. Tá. Vamos fazer aqui o pedido 2. Copo médio. Nice. Eu vou fazer o 2 e o 3, tá, pessoal? Ok. Ela quer esse daqui. Vamos tentar ir mais rápido. É, eu fui tentar ir mais rápido. O que aconteceu? Eu errei. Errei de novo. Nice, very nice. Errei de novo. Que sacola. Chega mais. Ok. Great. Boom. Boom. Essa é a menina que ficou enrolando o pedido, né? Ah, não! Parece que hoje... Ok, ok. Vai. Mas é isso aí. Vamos atender o pedido 4 e o pedido 5. E aí, Matt? Caraca, duas estrelas com o Matt. O Matt quer o copo grande, galera. Ele quer o copo grande. Mas beleza. O Matt será atendido só depois. E ok. Bom, eu acho que depois do Matt, esse é o último cliente. Tem que... Tem que... Ah, o Rob. O Rob a gente já conhece, galera. O Rob também é cliente de vários papas. Ok? Beleza. O Rob quer copo médio. Tranquilo, galera. Bom, a gente vai entregar agora o pedido 3, 2 e 3. Só vai, né, galera? Só vai. Bom, vamos passar aqui. Vai. Ok, passei. Legal. Já vou dar uma olhada lá, galera. Calma, não queremos pânico. Eu sei que vocês devem estar falando... Meu Deus, vai passar no ponto. Sete. Vai. Wow, nice. Deixa eu tirar lá. Beleza. Ok, tá. Agora ela quer um pouquinho disso aqui. Galera. Tá bonito, né? Não é uma mistura de sabor que eu gosto. Que ela fez umas misturebas de morango com sei lá o que. E o sei lá o que lá e pá. Ah, é o Wally. Não é ela. Eu não errei. Yes. 97 acima de 90. Galera, estamos melhorando, cara. Toma essa sociedade que duvidou do meu potencial. Ok, vamos colocar aqui. Ai, caiu. Já era. Já não vai ser 99. Porque desperdiçou. Ela vai falar. Não quero, não quero. Porque você jogou fora. Mas beleza. Vamos colocar um pouquinho de chocolate. Esse aqui até que tá gostoso. Granulado. Nice. Vamos colocar uns granulados aqui. Uma ervilha. Um. Dois, três. Não, pera, pera. Opa. Tá feio, galera. Tá muito feio. Uns 97. 97, Top Station. 94, velho. Foi muito ruim. Muito ruim. Mas estamos indo muito bem, galera. Você sabe que é esse, né? Tá, esse aqui é um copo grande. Boa. Great. Great é bom. Caraca, olha essa mistura aqui. Que delícia, cara. Gostei disso aqui. Gostei demais. Tá. Boa. Já vamos deixar mexendo aqui. Eu gosto de deixar na ordem, galera. Porque assim a gente... Assim a gente não se perde, né? Porque eu tenho mania de misturar os pedidos. E isso eu tenho que tentar me corrigir. Porque isso é falta de atenção, galera. Então eu preciso... Ó, boa. Eu preciso me corrigir enquanto é isso. Mas beleza. Bom, agora a gente tem que esperar terminar os pedidos, né? Como vocês sabem, os negócios aqui... Tá bizarro, galera. Tá bizarro. Tem que chegar ali. O grande é muito bonito. Cara, eu gosto de grande, galera. Se eu for numa sorveteria, tem que ser grande. O copo grande. Porque eu não sei mais. Tem que ser grande. Na verdade, se é fome... Eu sou muito fominha, galera. Pois é. Mas enfim, vamos lá. Bom. O pedido... Esse daqui, o dois, é o do último. A gente tem que se concentrar. Porque o build station foi ótimo nos dois. Então a gente tem que se concentrar no mix. E no top station, galera. No top station. É fácil fazer o top station. Principalmente nesse, no freezeria. Que eu acho que o freezeria é um dos mais fáceis. Mas, para dizer, eu não tenho concentration, né? Tá, beleza. Vamos passar aqui. Top station. Vamos tentar ir mais rápido para a gente não deixar passar do ponto próximo. Beleza. Chocolate. 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 Tá. Esse aqui é mais escuro. Ui. Antes de entregar, eu vou tirar, galera. Ah, não. Passou. Meu Deus. Passou. Ai, Jesus. Passou, galera. Não, passou. Eu não acredito. 100% perfect. Droga. O orden station. Eu demorei demais para fazer o dele, galera. Não pode demorar, panzinho. Eu demorei, galera. Demorei. Se eu demorei para fazer o dele, provavelmente ele vai ficar irritado por causa... Tá. Vamos colocar aqui. Esse aqui é padrãozinho simples. Bem espalhado. Toma. Finish. Nice. E você, Robby? Uma estrela? Nossa, galera. Perfect, cara. Uhul. Nossa. Aí sim, galera. Agora eu senti um negócio aqui bom para nós. Senti um negócio muito bom para nós. Qualidade 98%. Nice, galera. Boa. Suímos de rank. Não é possível. Com esse perfect. Rank 5. Yes. Toma essa. Beleza, galera. Bom, eu acho que agora vem o minigame, né? Será que tem o minigame? Eu acho que esse não tem minigame, galera. Tá. A gente vai comprar. Agora eu não sei. Pera aí. Esse aqui é o quê? Ah, esse aqui ajuda, galera. A fazer um Thunder Perfect. A gente tem 300 e pouco. Tá. Vamos ver o que é mais caro aqui. Nossa Senhora. Não, não vamos pelo mais caro. Vamos pegar os melhores, tá? A gente vai pegar esse negócio aqui, que eu não sei para o que é. Mas eu acho que vai me ajudar. Olha isso aqui, cara. 250. Alto. Alto Ice Cream, galera. Que vontade de comprar isso, velho. Tá. Vamos comprar os mais baratinhos. Vou comprar esse. Depois a gente compra o Alto Ice Cream, galera. Vamos comprar esse. Esse. Vamos vir aqui. Eu vou comprar a campanha. E sobra 72. Beleza. Nice, galera. Eu acho que a gente não vai ter mais como... É... Como eu posso dizer. Dar mais upgrades. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Pera aí, galera. Eu acho que vai começar o dia. Eu queria dar uma olhada no... Como é que se fala? No... Na loja para a gente enfeitar. Mas para o vídeo de hoje é só, galera. Vai ser mais curto do que o normal. Porque eu estou sentindo que vocês não estão assistindo os vídeos até o final. Porque talvez seja longo demais. E os vídeos de papas, galera. Ficam um pouco repetitivos. Porque é sempre a mesma coisa. Então eu vou fazer o seguinte, galera. Se vocês apoiarem muito esse vídeo. Se bater a meta de mil likes. Eu volto a trazer vídeos longos de papas. Eu estou pensando, como eu disse. Trazer vídeos com facecam. Para dar uma melhorada. Uma boa qualidade. Assim, na série. Mas isso, galera. Vocês vão ter que esperar. Eu acho que esse mês eu já consigo a webcam. E eu espero mesmo. Porque eu estou muito empolgada. Então, novidades em breve, galera. Bom, deixem nos comentários sugestões. Eu acho que a gente foi muito bem nesse. Eu estou até empolgada, galera. Estou até feliz. Porque a gente foi muito bem nesse. Conseguimos um perfect com o cliente chato. Que é aquele cliente que fala mal do restaurante. Se você não tem dever. Mas é isso, pessoal. Não esqueçam mesmo do like. Isso é muito importante. Me sigam no Twitter, galera. Porque através do Twitter. Vocês recebem os vídeos. Assim que saem. Porque o YouTube, ultimamente. Meu Deus. O YouTube não está divulgando os vídeos, galera. Então, o Twitter é a melhor ferramenta. Para vocês receberem os vídeos. Também curte a fanpage do canal. Que para quem não sabe. É a página do Facebook. Todos os links na descrição. Mas é isso, pessoal. Muito obrigada a você que assistiu. Até aqui. Nos vemos na próxima. Um beijo. Um abraço. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.